Pai, Filho, Espírito Santo, é começo de oração Começamos em nome de Deus, e de todos o leão, ajoelarás Começamos em nome de Deus, e de todos o leão, ajoelarás Começamos em nome de Deus, e de todos o leão, ajoelarás Nós viemos pra cantar Vem a companhia de reis, pra vocês apresentar Ajoelarás Pra vocês apresentar, velarás Ajoelarás Ajoelarás Em nome de Deus, e de todos o leão, ajoelarás Vem a companhia de Deus, e de todos o leão, ajoelarás Vem a companhia de Deus, e de todos o leão, ajoelarás 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 A dor de sempre do judeu A vida dos beijos é santo Cada menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu Viva santo rei Agora seria a toada que você vai cantar Você canta um jardim Viva Você canta aquela que cai lá Tá Ai meus amigos do leão A entrar, vocês quero falar A entrar, vocês quero falar Que o menino Deus nasceu Oh, já I am King vine Of this world Oh, já I am King vine Of this world Oh 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 Música Música